Toma, Zenilda, toma tudo, piso um pouquinho de açúcar. Tá mais calma agora? Que coisa, Zenilda, parece maluca. Como se a Viviana fosse uma bandida. Ai, mas eu... Eu não consigo olhar pra essa moça sem me lembrar daquele recorte no jornal, no roubo, na joalheria. Ela é foragida, Gilbete. A gente pode ser presa também, que é isso que acontece com quem acoberta bandido. Ai, para, Zenilda, para, para com essa paranoia. Dona Zenilda, olha pra mim. Esse era achamento que eu tenho cara de bandida? A Viviana é inocente. Quando você ouvir tudo o que aconteceu, você vai entender. Sei não, eu... Eu sou muito difícil de mudar de opinião. Não sou uma Maria, vai com as outras. É. A Zenilda é aquele tipo de pessoa que... tem aquela velha opinião formada sobre tudo. Sabe como diz aquele compositor maravilhoso? Mas também, Zenilda, você não é nenhuma mula empacada, é? Não, né? Dona Zenilda, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu vou contar a história pra senhora inteirinha e depois a senhora decide se eu mereço a sua confiança ou não. Pode ser assim? E aí, se a polícia me pegar, eu não tenho como provar que eu sou inocente. Entendeu? Por isso que eu tô me escondendo, tô... mudei o cabelo e tô usando outro nome também. Vitória. Meu Deus. Mas você lembra, Judete, você falou daquela vez que saíram duas reportagens no jornal, uma do roubo da joalheria e outra da morte daquele rapaz, o Daniel. É. Aquilo era uma espécie de sinal. Mas adianta falar com você, porque você não acredita nas minhas intuições. Mas e agora, minha filha? O que é que vai ser de você? Porque ela tá morando na casa do doutor Ricardo e ela vai ser inseminada pra ser a mãe do neto dele. Nossa! Fita de cinema perde. Nossa, mas ainda tá morando na casa do monstro. Mas isso sim que é provação. Monstro? O doutor Ricardo? É que o doutor Ricardo um dia invadiu aqui a nossa casa, tudo transtornado, por causa daquelas mensagens que eu recebo do Daniel. Mas depois te conta essa história. Não, dona Zineza, olha só. O doutor Ricardo é um homem muito bom, sim. É porque ele tá sofrendo muito com a perda do filho, mas ele tá mudando o jeito dele, mesmo assim. Ele tá menos carrancudo, menos durão. Ele tem, no fundo, no fundo, ele tem um coração bom. De verdade. Coração bom? Isso é que é difícil de acreditar. Mas em mim a senhora acredita. Né? Acredita? Eu sou inocente? Acredito sim, minha filha. Acredito. Ai, aleluia! Aleluia! Senilda, mas você não pode comentar com ninguém. Mas é com ninguém mesmo! Que Vitória é um nome falso. Aliás, você não pode comentar com ninguém nada do que você ouviu aqui. E na frente dos outros, a Viviane é Vitória. Pelo amor de Deus, dona Zerilda, não esquece disso. Eu tô assim, ó, com a corda no pescoço. Vocês estão achando que eu sou alguma esclerosada? Eu sei guardar um segredo, né? Ó, boca de Siri. Zerilda, você tá assumindo um compromisso. Porque até agora, a Viviane só tinha a mim pra contar. Agora ela tem você também. Ela já sofreu tanto, coitada. Ela tá precisando da gente. Eu vou te ajudar, né, filha? Pode contar comigo também. Ai, dona Zerilda, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Tá precisando muito. Unidas, venceremos! E aí Ha, 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 ha.